Vai, Village, me fala, onde que tá seu segredo, eu, hein? Onde tá os itens OP dessa vila? Hã? Me fala, me fala, me fala! Ah, sou a senhora! Ah, ah, sabe brincadeira que eu vou ter que arrumar toda essa horta? Tá bom, tá bom, depois você me fala? Ah, tá! Gente, hoje estou aqui, trabalhando pro Sr. Village, porque eu quero muito itens OP! Porque tá vendo lá no fundo? Tem um negócio todo colorido e eu queria, é, explorar lá, só que fiquei sabendo E é muito perigoso, então eu preciso de itens OP, né? Vocês não concordam? Então já vou deixando muito o seu like, porque não custa nada Se inscreva se ainda não for inscrito, ativa o sininho Porque é muito importante, estou postando dois vídeos por dia Um às 11 da manhã, 11 e meia, e outro às 6 e meia da noite, tá bom? E a palavrinha secreta hoje vai ser, ahn, esqueleto Quero ver todo mundo comentando esqueleto E também eu tenho um super salve pra uma outra pessoa Que sempre tá comentando aqui nos vídeos, falando palavrinha secreta, deixando um like Que é o Matheus, então um salve pra você, beijão Ok, agora vamos começar esse negócio aqui Vamos, é, replantar isso, né? Ah, eu acho que podia ter quebrado aquele Tá meio verde Ah, mas não faz mal não Tá, deixa eu ver Tem uma plantação aqui Hum, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, eu estraguei a plantação do villager Ih, ele vai ficar bravo Não, mas ele não vai saber que fui eu mesmo Tem várias pessoas que trabalham aqui Deixa eu ver Vamos pegando assim Eu acho que eu não vou fazer tudo não Imagine ficar aqui o dia todo trabalhando Eu tô com pressa Eu quero ver aquele lugar ali Ó, o que eu fiquei sabendo Que os villagers me falaram Que ali é muito, muito perigoso E tem vários guardiões Naquele lugar lá, sabe? Então é por isso que eu preciso de kit De itens OP Deixa eu ver aqui Quebra, quebra E replanta Pera Vamos quebrar tudo É assim Ó, o villager perguntou o que eu tô fazendo Então, senhor villager Eu conversei Conversei com outro villager E ele disse que só posso pegar os itens OP da vila Se eu ajudar na plantação Entendeu? E é isso que eu tô fazendo Que? Não precisa fazer isso? Por quê? Quer me contar onde que tá? Pera aí, senhor villager Onde que tá? Me fala, me fala No ferreiro? Obrigado, senhor villager Tá pra você aqui, ó Gente, o outro villager me contou Onde que tá os itens OP Diz que eu não preciso Ficar aqui trabalhando no sol quente Que é só ir lá e pegar Vê? Ele disse que tá aqui no ferreiro Ó, o senhor villager aqui o outro Não, villager Sim, eu já fiz tudo O que você pediu já Aham Ai, deixa eu vir aqui Cadê? Deixa eu ver Eu sabia que tinha itens OP Eu sabia O villager não me engana Ele acha que pode enganar Mas é, eu sou mais esperta Deixa eu ver Ah, não vou comer macia agora, não Eu quero ir lá agora Lá, lá, lá Ah, mas Ia bem uma picareta, né Ai, que droga Como que eu vou fazer uma picareta? Eu não sei É Só faltava um diamante Um Um diamantezinho Ai, que droga É Lascou Lascou, já era Vou ter que Que... Como que fala? É torcer Pra que venha Algum item lá de Picareta Que eu achei alguma picareta Porque Já era Eu não tenho nem picareta Mas A não ser que eu faça uma De madeira E depois de pedra Não vai ser lá aquelas coisas Né? Mas Se é alguma coisa Deixa eu fazer assim Prontinho Cadê? Assim, assim Ó É desse jeitinho Que faz uma picareta Faltou Faltou Madeira Mas tudo bem Vamos pegar mais uma madeirinha aqui E pronto Eu acho que eu não vou fazer Uma de pedra não Sei lá Tô com preguiça Pronto, assim E agora É só pegar Três Pedrinhas Daí vai tá melhor, né Pelo menos É melhor que nada Calma aí Pronto Deixa eu vir aqui Fazer Uma picareta De pedra Agora sim Agora estamos prontos Preparados E podemos ir lá Enfrentar Quem tá lá Eu acho que pode Tentei o apês Não sei Deixa eu ver Tem tem lhama aqui Que legal Mas tá Deixa eu comer uma maçã Que eu não sei o que pode esperar Deixa eu ver Deixa eu ver Vou enfrentar todo mundo E eu quero ver me derrotarem Não tem como Olha um peixe Eita Já começou pesado Nossa Explode Olha isso Ainda bem que eu tenho Um Uma espada super forte E eu vou conseguir derrotar Aí derrotei Oxi Não me dropou nada Que mão de vaca Eu só queria Só queria itens Nossa Que chato Ai que susto Nossa Tem muito Tem muito esqueleto aqui Poderoso Eu quero uma espada super forte E essa armadura deles aqui Ai não Vou morrer Vou morrer Não acredito Eu não acredito nisso Droga Viu Ó Mas vocês não sabem O que os villagers me deram Eu fui conversar com ele E tudo mais Esse village aqui Ele me deu Muita Mas muita poção E de novo Meus itens Que eu perdi Tudo lá naquele lugar Nossa Eu não acredito nisso Viu Eu só queria Enfrentar eles E ver o que tem lá dentro Nossa senhora Ai mas Droga Não acredito Minha picareta ficou aqui dentro Eu vou ter Se derrotar eles Pegar minha picareta Aqui de volta Povo chato Eu só queria Enfrentar eles Igual pra igual Eita nossa Vocês viram isso? Estão tudo aqui já Ó Isso é Isso é maldade Ficar jogando Flash em mim Não consigo nem chegar Aqui perto Nossa Isso é maldade Calma Calma Eita nossa Vocês estão escutando esse vento? Vem cá Sou feioso Pera Eu vou derrotar todos vocês Quero nem saber Olha meus itens ali Pera Vai 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 Derrotei Derrotei Um Come 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 Pera Pronto Toma mais uma poção Aí quero ver agora me derrotarem Os seus feios Nossa não estou vendo nada Olha isso Come mais uma moção Come Ufa Aí pronto Vamos Bater de novo Começa de novo Nossa Olha isso Eles estão me dando muita coisa Pera Não 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 morre Não é possível Não é possível Nossa Olha isso Não acredito nisso Ai conseguimos isso de novo Opa Vamos 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 Ai não acredito Eu só queria Chegar ao topo Só isso Nossa mas esses bichos são muito chatos Calma Ai Se eu não conseguir matar eles agora Eu vou subir correndo Não quero nem saber Calma Ui Tá dando certo Tá dando certo Pera Vem Vem Quero ver me derrotarem agora Calma Agora estou muito forte Não Dessa vez estou muito forte mesmo Falta um Falta um Derrotei Nossa Eu não aguentava mais Uma calça de espectrite Ah mas está quebrando já Mas não faz mal Tá calma aí Está aqui já Eita Aproveitar que eu estou com força E derrotar eles Bate 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 Pera Ai Nossa senhora Nossa senhora Pera Ai ai Nossa Olha isso Ah não Eles congelaram o tempo Não acredito Pera aí Tem que ter arco aqui Deixa eu ver Bate Não Não Eu vou passar correndo Eu vou passar correndo Não dá 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 Ai Para onde? Para cá Para cá Sai de mim Sai de mim Sai de mim Vou fechar aqui Ai não tem como fechar Tem o Huggy X aqui também Acredito nisso Pera Ah não Ai finalmente consegui Olha isso Eu morri mil e uma vez Ah Huggy Você está aqui Nossa ainda bem Que eu vim para cá Não é possível Nossa Huggy Eu morri tantas vezes Você não tem noção Nossa Vai vamos Vamos fugir desse lugar logo Vem cá Vem cá Calma Cadê o X Ah consegui matar ele também Ufa ainda bem Vem Huggy Nossa eu nunca mais entro num lugar desse Juro Eu mesmo com muita coisa forte Eu morri mil e uma vez Ai eu não aguento mais isso Eu vou embora